É isso aí, amigas e amigos, é a VTS e sua comunidade subindo a boarca de Nançaré em direção a praça do governador Portela. Tá vindo aí o castelo do samba, lindo samba, brincadeira de criança. Tá vindo aí, amigas e amigos, é a VTS e sua comunidade subindo a boarca de Nançaré em direção a praça do governador Portela. Tá vindo aí, amigas e amigos, é a VTS e sua comunidade subindo a boarca de Nançaré em direção a praça do governador Portela. Aqui tá o senhor Osório Fernandes, um dos fundadores do Rio de Castelo Branco e presidente da escola. Grande figura, o senhor Osório Fernandes. O senhor José Bernsson e presidente da escola. Eu lembro uma dança pra vaga E me rodei pra que a alma chora E quando a filha é rica Pensa o pedido Por isso é o meu caral E quando a filha é rica Pensa o pedido Se a filha é rica Pensa o pedido Eu vou no rosto 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 Essa é a fermentinha Da diretoria Essa é a fermentinha Bem-me Você não pode 마음에 Essa é a fermentinha Vão no rosto É tão longe Eu vou no rosto Da clã É tão longe Da chão Eu vou no rosto Pensa o pedido É tão longe A tristeza E eu na terra senti investido Eu devo fazer ser mais barulhada E que eu devo até outras horas Olha a Maranhinha! Olha a Subibinha!